Fala pessoal que acompanham o meu canal, tudo bem com vocês meus amigos queridos aí do canal? Espero que esteja tudo bem, tá com cada um de vocês, comigo galera, tá tudo bem também, tá? Graças a Deus e novamente estou trazendo mais um vídeo para o canal aqui na família de Maria de Jesus e ela está aqui, tudo bem Maria de Jesus? Graças a Deus, né? Como é que vai as crianças? Tudo bem, graças a Deus, né? E aí no último vídeo aqui Maria de Jesus a gente conversou um pouco sobre construção, sobre terreno, né? E agora novamente é sobre terreno, né? A gente trouxe boas notícias aí para vocês, né? E a gente já vai dar as boas notícias aqui agora para elas e fica com a gente aqui até o final deste vídeo para você estar acompanhando aí as boas notícias que a gente tem para dar para a Maria de Jesus. Acompanhe o vídeo aí meus amigos, que depois da vinheta o vídeo vai ser bom demais. Pois é meus amigos, aí prosseguindo aqui no vídeo, acabei de virar aqui a câmera, né? Novamente vou perguntar, tudo bom Maria de Jesus? Tudo. Como é que vai a vida? A família? Também, né? Do jeito que Deus quer que vá, né? É, do jeito que Deus quer que vá, né? Tá indo, né? E o motivo do vídeo de hoje, a gente veio falar um pouco sobre terreno, né? A gente trouxe boas notícias, como eu falei aí no começo do vídeo. As boas notícias que a gente tem. Uma, eu já falei no vídeo anterior que foi uma pessoa que mandou 300 reais para dar a entrada do terreno, né? E a gente encontrou um terreno muito maravilhoso, tá? Num valor de 3 mil reais à vista, né? E 4 mil reais na parcela, né? Aí a gente deu 300 reais para dar uma segurada no terreno, né? Para o dono não vender para outra pessoa, né? E o que é que a gente fez? Deu logo essa entrada para o dono do terreno já... Já vai ajeitar o carnê das parcelas, né? E aí, vamos dizer que... Por enquanto, graças a Deus, está dando certo, né? Tem uma pessoa maravilhosa... Que... Ele está com os planos, né? De ajudar vocês... Aqui está o terreno. Aí vamos dizer assim... A gente deu a entrada do terreno para dar uma segurada no terreno... Só que vamos dizer assim... Essa pessoa, ela falou... Provavelmente a ajuda para comprar seu terreno vai ser em dezembro. A ajuda que ele vai poder mandar para vocês é no mês de dezembro. Ou seja, o valor do terreno em dezembro. Aí vamos dizer que nós já estamos em novembro para dezembro... Faltam nem meses, é dias, né? Porque hoje já é... Hoje já é o dia... O dia deste vídeo, meus amigos, é o dia 7 de novembro, tá? O dia desta gravação, dia 7, né? Então, faltam alguns dias para chegar em dezembro, né? Só que eu também não sei qual é o dia de dezembro. Ele só falou que era em dezembro. Vamos esperar e pedir a Deus e orar, né, Maria Jesus? Eu queria até que você também orasse hoje de noite e amanhã... Para tudo dar certo, né? Assim como eu e as pessoas também vão orar por você para dar certo. Disso eu tenho certeza para que essa pessoa... Que está disposta a ajudar você a comprar o terreno aí... À vista, né? Que os 300 reais é para segurar, entendeu, não é, Maria Jesus? Foi para segurar. Aí a gente vai comprar ele à vista para você, tá? Quando esse doador mandar. Aí a gente vai pagar o que ficou restante e o valor vai sair por valor de à vista, por 3 mil reais. Vai sair pelo valor de à vista, né? E aí vai dar tudo certo. Eu queria que você agradecesse a pessoa doadora que doou aí os 300 reais para dar aí de entrada, para dar aquela segurada no terreno, para garantir. E agradecesse também a essa pessoa que está com a intenção de ajudar vocês. Aqui está o restante do terreno e ele sair pelo preço de à vista. Que eu já conversei com o vendedor do terreno. E ele vai fazer pelo preço de à vista, né? Ele vai... A gente vai dar o restante e vai sair por 3 mil reais, né? E aí... Tá aqui a Alice. Tudo bom, Alice? Tudo. Graças a Deus, né? Foi bom ela ter aparecido que ela já participa aí do vídeo, né? Tudo bom mesmo? É. Cadê a Vitória? Tá pra escola. Tá pra escola? E você foi pra escola hoje? Foi? Fez os deverzinhos de casa. Fez, né? Ela é muito estudiosa, né? No vídeo anterior ela estava fazendo aí os dever de casa, né? Suas filhas vão bem na escola ou não é a Alice Azuis? Vão. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Eu notei aqui a Glória, né? Um pouco tristinha. Ela está sentindo alguma coisa. Não, acho que ela estava dormindo. Ela estava dormindo, né? Ela tinha acabado de ser montado com ela. Ah. E aí eu queria que você agradecesse, né? Prosseguindo no assunto que a gente estava, né? Eu queria que você agradecesse aí ao dono do terreno por estar fazendo essa boa. Porque uma pessoa que vende um terreno de 10 metros de frente e 30 de fundo por esse preço, né? É, vamos dizer que é um presente, né? Vamos dizer assim, né? Porque é um terreno muito bom, né? Que vai dar pra fazer os galinheiros, fazer um chiqueiro. Porque aqui no Nordeste é assim, amigos. Galinheiro é pra colocar as galinhas. Chiqueiro é pra guardar os porcos, né? Porque tem muitas regiões aí que eles falam que chiqueiro pra galinha, né? E aí aqui galinheiro pra galinha e chiqueiro pra porco, né, Maria Jesus? Aqui é assim, né? Eu queria que você agradecesse ao vendedor do terreno por essa oportunidade. Primeiramente, Deus, né? O vendedor do terreno e também os doadores, né? Porque se não fosse os doadores também... Pra ficar no alcance meu, né? Pra ficar no alcance meu de ajudar financeiramente. A gente não ia poder, né? E você, né? Pelas condições que vivem também não. E graças a Deus e a essas pessoas maravilhosas, as coisas vão mudar a partir de... Vamos dizer assim, A partir do momento que apareceu essa pessoa na vida de vocês, né? Que vem ajudando com as cestas básicas e tudo mais. E aí eu queria que você agradecesse, né? No geral, né? A todos. Eu sou muito agradecida mesmo. É como eu disse no outro vídeo passado, né? Que eu sou uma pessoa que eu falo pouco, mas... Eu sei o quanto... É uma ajuda que eu não posso... Eu não tenho nunca como pagar quem me ajuda. Eu fico muito agradecida mesmo. Muito agradecida. Aí eu agradeço a Deus. Tudo que passa pela minha vida, eu agradeço a Deus. Tudo. Pode ser um momento difícil, pode ser um momento assim que... Um momento de alegria, tudo. Eu agradeço a Deus, mas... Eu tô mesmo. Agora eu tô mais ainda. Por ter pessoas que... Ainda me ajudam. Tanto assim, porque... Uma pessoa de mais perto, mais próxima, não tem. O coração pode me ajudar. É como eu disse... Às vezes eu fico até sem palavras de responder, porque... É com o racismo que eu sei que... Eu fico muito... Eu acho que isso aí, que eu fico assim... Eu fico num ponto que eu não tenho nem palavras pra responder, porque eu sei que... Que é uma alegria muito grande. Toda a ajuda que eu recebo. Tanto dela que mandou os presentes reais, como... Dessa pessoa que me ajuda bem do começo, que mandou nessas cestas. Eu sou uma pessoa muito agradecida mesmo. Eu posso falar pouco, mas eu falo de coração mesmo. E aí você vai poder... Se Deus quiser ter o seu teto, né? Graças a essas pessoas doadoras, né? E aí você vai poder... Dormir sossegado de noite. Com aquele pensamento bom na cabeça. Antes de dormir, né? Eu tô no que é meu, graças a Deus. Vai olhar pro teto, agradecer a Deus, né? Levantar a cabeça, né? E dizer, né? Que graças a Deus, aquela situação que eu vivia... Morando no que não era meu... Mudou. Hoje eu tô no que é meu, né? É bom a gente pensar positivo, né, Maria Jesus? Você já se imagina já debaixo do seu teto que... No caso é seu e suas filhas... Também você poder... Às vezes a pessoa pensa assim... Eu não quero nada... Sempre eu... Quando eu faço assim... Toda coisa que eu peço a Deus, eu sempre boto Deus na frente primeiro. Porque a pessoa só consegue as coisas botando Deus primeiro. Tendo a fé em Deus é que a pessoa consegue as coisas. Mas às vezes chega o ponto que chega a gente até pra desanimar a gente. E mesmo chegando no ponto assim de alguém querer me desanimar... Eu nunca tinha assim... Eu sempre pensei positivo. Porque algum dia eu ia possuir o meu corpo me morar e dizer que eu mandar, né? Uhum... E aí suas... Suas filhas... Como a gente já fez vídeos anteriores, né? Suas filhas, elas têm o sonho, né? De ter um quarto pra elas, né? Um quarto pras crianças, né? Que tem uma vitória de... Qual a idade dela? É treze? Doze. Doze, né? A vitória é de doze anos, né? Que tem o sonho de ter um quarto, né? E aí... Se Deus quiser, o sonho dela vai ser realizado, né? Como apareceu esse nosso amigo de Minas Gerais que vem ajudando vocês com as cestas. Se Deus quiser, viram outras pessoas... Aí imagina aí, Maria Jesus. Essa pessoa de Minas Gerais. Outras pessoas abraçando a sua causa. Aí... E ajudando. Né? Imagina aí que o canal, meus amigos, o canal, ele tem 52 mil inscritos, né? E não é todos que assistem, né? Mas os que assistem, se mandassem um real, que a média das visualizações está 4 mil visualizações. Se cada um mandasse um real, dava um valor de 4 mil reais. Já fazia uma diferença, né, Maria Jesus? Sim. Aí eu queria que você agradecesse a essas 4 mil pessoas que vêm assistindo, né? Seja ela 4 mil ou 5 mil, vai depender que Deus abençoe a vida de vocês e das pessoas pra ela deixar o like e o vídeo viralizar pra mais e mais pessoas assistirem e lhe ajudar. E eu queria que você pedisse, né, pra essas 4 mil ou 5 mil ou 10 mil pessoas pra mandar pelo menos um real pra você pra tá ajudando. Vê, como eu digo, todo mundo é a minha situação, sou a pessoa que eu preciso, eu tenho necessidade. O pouco que mandar serve. Porque essa pessoa é uma pessoa de melhor pouco com Deus do que muito sem Deus, né? É, isso é verdade. Aí pode ser ajuda mesmo, um real, dois reais, do pronto que eu puder dar, a ajuda é bem recebida. É. Aí eu fico muito agradecido por todos que me ajudaram. É. Eu sei que o país não vive das melhores situações, não vive. Mas às vezes um real pode até fazer falta na vida de algumas, né? Mas de outras já não, já sobra, né? Aí dessas pessoas que sobram, eu queria fazer o pedido, né? Com um real você pode fazer a diferença na vida desta família, né? E vai dar tudo certo, Maria de Jesus. Né? As boas notícias que a gente tem pra dar é essa. O terreno tá garantido, graças a Deus. É só questão mesmo de Deus. Deus já vem abençoando e vai abençoar cada vez mais. Quando for começar a construção da casa vai dar tudo certo. Vamos lançar vídeo. E a sua vaquinha tá aí. Não podemos esquecer da vaquinha, né, Maria de Jesus? Tem a vaquinha, tem a rifa. Tudo isso é um complemento pra estar ajudando a Maria de Jesus, né? Tem a rifa do iPhone, né? Se você puder comprar, pessoal, é apenas R$3,00, pessoal. Você pode levar pra casa um iPhone, né? E com esse dinheiro arrecadado, de alguma forma a gente vai ajudar a Maria de Jesus com o dinheiro que a gente arrecadar, né? E também tem a vaquinha dela. Se você quiser fazer a doação, tá na descrição do vídeo. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço pra vocês. Maria de Jesus é sempre agradecida por tudo que vem chegando na vida dela, né? E vai dar tudo certo, Maria de Jesus, viu? Tenha fé, ore e peça a Deus que, se Deus quiser, daqui pro final do ano, o negócio vai se transformar pra melhora, viu? Tanto de alimento como pra sua futura casa que vai dar tudo certo. Os planos que a gente tem é lhe ajudar, viu? Você não tá sozinho aqui no mundo sofrendo, não. Porque tem muitas pessoas que tão olhando pra você e vão lhe ajudar. Nem que seja com um real cada um. Fiquem com Deus. Tenha fé, Maria de Jesus. Vai dar certo. Até o próximo vídeo. Dá só um tchau pra câmera aí, ó. Tchau. Ela até se animou, ó. Tem que ser assim mesmo, Maria de Jesus. Tem que ter fé em Deus e o Maria de Jesus. Ter fé em Deus que vai dar tudo certo. Deus quiser. É. Tchau. Tchau. Tchau.